Música Entrevista que era rapidinho, nós estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Para você que está sintonizando no rádio ou entrando agora, chegando agora na TV Assembleia, no seu canal, nós estamos aqui conversando, é o segundo bloco, conversando com o secretário de meio ambiente do estado de Mato Grosso. André Luiz Torres Babi, e estamos falando sobre a água, sobre esse bem primordial, fundamental, essencial à vida. Sem a água não existiria vida no planeta. Não só nós, mas nada, nem planta, nem fungo. E aí essa importância que a gente está puxando justamente pelo Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março, e que vem acontecendo no Brasil, o Fórum Mundial da Água, entre 18 e 23 de março, em Brasília, pela primeira vez no Hemisfério Sul. Então nós estamos aqui refletindo sobre o assunto, e eu deixei uma pergunta para o secretário na saída do bloco anterior, justamente para saber como que a SEMA está incentivando o processo de reflorestamento, já que há uma ligação crucial entre a floresta e a água. Perfeito. É isso mesmo. Bom, é preciso considerar, nós temos hoje no Mato Grosso, uma estratégia chamada Produzir, Conservar e Incluir. PCI, né? PCI. Essa estratégia foi brilhantemente lançada pelo governador Pedro Taques, em parceria com a sociedade civil organizada, com as empresas, com o setor produtivo e com os órgãos de governo. É preciso considerar que os órgãos de governo, até certo tempo, eles mantinham um distanciamento. Eles não trabalhavam em conjunto. Não dá para o meio ambiente trabalhar distante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Turismo e também o meio ambiente, ou essa secretaria ficar distante da Secretaria de Ação Social, ou de agricultura, ou seja, nós vivemos no Estado Uno. O Estado Uno precisa dialogar, precisa construir políticas públicas convergentes, que todos se respeitem, que seja respeitada a legislação, seja ela ambiental, econômica e assim por diante. Mas, acima de tudo, nós temos que construir políticas públicas que possam consorciar, não só o meio ambiente, mas a vocação do Mato Grosso, as suas necessidades, por exemplo, como estrada, logística e assim por diante. O reflorestamento começa a se desenhar como uma grande oportunidade para o Estado do Mato Grosso. Nós estamos dando manutenção às nossas florestas nativas e, para isso, temos o manejo florestal. Estamos investindo cada vez mais em políticas públicas voltadas para esta manutenção dessa floresta, para a valorização da reserva legal e seu excedente, valorização das unidades de conservação, implementando unidades de conservação, que muitas ainda não estão implementadas. E, na cadeia do desdobramento da madeira, nós estamos implementando o Código Florestal, que trata do plano de suprimento sustentável. Ou seja, toda a pessoa ou demandante ou consumidor da madeira, seja por uma secagem de grãos, seja até mesmo por um forno, uma caldeira, quem trabalha com padaria ou pizzaria que precisa de madeira, trabalha com forno a lenha, precisa declarar de onde está vindo essa madeira. A oportunidade de declarar é que a gente faça o plano de suprimento sustentável. Primeiro, a gente tira a ilegalidade do mercado. Isso é muito importante porque precisamos estipar a ilegalidade do setor florestal, ou seja, aquele que desmata, aquele que explora os nossos recursos naturais sem ser assistido, explora com preço baixo, enxerta madeira dentro do comércio em geral. E isso prejudica não só a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, mas também todo o comércio local do Estado. O plano de suprimento sustentável vem justamente para melhorar essa política pública e ele dará a oportunidade, sim, de os empreendedores começarem a construir florestas plantadas em nosso Estado. Podemos construir também agroflorestas, ou seja, consociar... Esse plano é bem recente, né, secretário? Quer dizer, foi feita uma comissão agora... Esse plano está em estudo na Secretaria. Nós temos um comitê florestal, uma espécie de um conselho que debate esse assunto, junto com o setor produtivo, as ONGs estão presentes. Se não me engano, o CIPEN está presente. Então, a gente tem o objetivo de terminar isso daí nos próximos 60 dias. Será uma oportunidade muito boa para o Mato Grosso. Alguns estados no Brasil já promovem o plano de suprimento sustentável, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e esses estados que promoveram dessa forma essa política pública incrementaram realmente os seus reflorestamentos. E essa é uma das metas também que fizemos lá na COP21, em Paris, e é uma das metas também do PCI. Secretário, quais os principais problemas ambientais hoje para nós aqui em Mato Grosso? Voltado para a nossa visão aqui, esse nosso dia a dia de Estado. O desmatamento ainda é um problema no nosso Estado. Ele está hoje controlado. Nós estamos com a mão pesada em cima da... Controlado, mas assim, passa ano, entra ano, sai ano, o ranking nosso é um dos piores, né? Não. Sempre na liderança lá. Não, é preciso considerar, Osmar, que o Mato Grosso diminuiu nos últimos, podemos citar aí, nos últimos 12 anos, 90%, 87% do desmatamento. Isso é considerável. Isso não deu oportunidade, inclusive, de pleitear recursos internacionais, como fizemos agora na COP23, recebendo algo em torno de 170 milhões de reais do governo do Reino Unido e do governo da Alemanha. Ou seja, estamos... Mas nós estamos sempre no topo, porque tem muita área ainda de floresta para a gente? Ou... Será que nós estamos no primeiro, segundo, terceiro lugar ainda no ranking em termos de desmatamento em nível nacional? Pensando em termos de Estados Amazônicos? De Brasil, de Brasil. É, primeiro, é preciso considerar que o Mato Grosso tem 9 milhões de quilômetros quadrados, né? Mas tivemos estudos recentes que o desmatamento da Amazônia era da ordem de 20%, ele caiu para 19%. Ou seja, está começando a ter o equilíbrio para que a gente chegue no desmatamento líquido zero. Então, o Mato Grosso tem liderado essa política pública. Nós fomos o primeiro estado da federação a implementar o 100% cadastro ambiental rural e o programa de regularização ambiental. E isso também nos ajuda a fiscalizar. Nós estamos no estado... Então, um dos problemas do desmatamento, né? E os outros, os demais? A parte de destinação de resíduos sólidos, aí nós fazemos um contraponto entre o meio ambiente rural e o meio ambiente urbano. A Secretaria tem deixado as portas abertas com uma coordenadoria de políticas públicas voltadas para resíduos sólidos e de licenciamento. Ou seja, nós precisamos dar uma boa gestão dos recursos dos resíduos sólidos. Por quê? Está envolvido com a qualidade ambiental urbana, está envolvido, por exemplo, com essas doenças hoje que estão associadas a febre amarela, chikungunya, tudo isso prejudica a qualidade do meio ambiente urbano. Ainda que nós não façamos a gestão urbana, que não é nossa responsabilidade, é responsabilidade do município. Mas nós estamos atentos aí e fazendo cooperação técnica sempre que necessário para que a gente possa auxiliar os municípios nessa condução. Eu sei que o senhor continua falando dos problemas ainda, mas aproveitando só esse gancho... Pois não. O que a Secretaria de Estado pode auxiliar Cuiabá em relação ao aterro sanitário? Porque a gente vê uma notificação atrás de notificação, o Ministério Público notificando a Prefeitura de Cuiabá e aquele nosso lixão, porque é um lixão aquilo lá. Isso. A Secretaria já se pôs à disposição, ela tem condições de auxiliar de algum modo o município de Cuiabá nesse processo? Olha, Claudio, muito obrigado pela pergunta, porque ainda ontem estive aqui nessa Casa de Leis, conversando com o presidente Botelho, com o Estopa, que é o secretário municipal da Prefeitura, e fizemos um pacto, um pacto do governo estadual com a Assembleia Legislativa do poder municipal, de que resolvêssemos essa questão do aterro sanitário de Cuiabá o mais breve possível. A Secretaria se comprometeu em licenciar, recebemos as últimas pendências do processo de licenciamento, o Estopa está desenhando uma parceria público-privada para que possa ter uma gestão adequada. Eu falei com o Estopa de alguns casos, eu recentemente estive visitando um aterro sanitário em Primaverinha, um caso de sucesso monitorado, 100% funcionando, está atendendo mais de 16 municípios ali na região do Médio Norte, ou seja, temos exemplos consistentes que é possível sim fazer uma boa gestão com resíduos sólidos. E Cuiabá vai empreender nisso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente está ajudando no licenciamento, vai ajudar no monitoramento e vai ajudar também na gestão dos resíduos sólidos como um todo, para que a gente possa realmente ter essa qualidade ambiental, transformar aquele lixão numa coisa de boa gestão, nós já estamos no século XXI, não é mais cabível, nem inteligente, aceitável que a gente possa conviver ainda com uma situação dessa. Então eu me comprometi, gosto muito da qualidade ambiental urbana, como técnico, como pessoa que sou, mas também como secretário vou ajudar o Estopa aí, a Prefeitura Municipal, é uma determinação do governador Pedro Taques que a gente auxilie para promover a essa qualidade aí com relação ao resíduo sólido. Secretário, qual será a participação nossa aqui de Mato Grosso, desse oitavo Fórum Mundial da Água, realizado pela primeira vez no Brasil, né, capital federal em Brasília lá, programação, enfim, o que o senhor vai levar de novidade para esse fórum? Olha, é preciso considerar que Mato Grosso é um dos estados mais atuantes no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no Comitê Nacional de Bacias Hidrográficas, nós estamos representantes lá, e o Mato Grosso vai levar o que tem de melhor, a sua qualidade ambiental voltada para rico suídico, né, nós somos um estado rico, exportador de água, podemos dizer assim, porque boa parte das águas nossas caminham para o norte, caminham para o sul, caminham para o oeste e assim por diante. Estamos exportando água. Políticas públicas voltadas por progestão, o nosso monitoramento e qualidade ambiental da água que nós fazemos no estado todo, a nossa brilhante trabalho com relação aos comitês de bacias hidrográficas e vamos discutir sim, políticas públicas voltadas ainda mais para a melhoria dos serviços públicos, para as parcerias públicas e privadas e também empreender com relação à água. O que é empreender com relação à água? É mostrar o quanto nós temos de qualidade, é dar publicidade e transparência a todos os nossos serviços com relação a isso, na nossa sala de monitoramento com relação aos recursos hídricos e qualidade do ar, qualidade da água, está interligada com a Defesa Civil do Estado, ou seja, é mostrar o que nós temos de melhor, fazer um trabalho cooperativo com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e também com as outras entidades, seja de outros países e mostrar o que o Mato Grosso tem feito e também com toda a imunidade, buscar novas soluções, buscar novos caminhos, quem sabe novos modelos para aperfeiçoar cada vez mais a nossa gestão dos recursos hídricos. Eu interrompi, o senhor estava falando dos problemas, dos maiores desafios, na pergunta que o Osmar colocou, o senhor falou do desmatamento, o senhor falou do lixo, mas não é só isso, tem mais um. Não, nós temos um desafio grande, eu posso considerar mais dois, porque desafios sempre existem bastantes, mas é preciso que no nosso planejamento os desafios estejam com estratégias e soluções. Nós temos as estratégias, o combate ao desmatamento, temos feito parceria com a IBAMA, com a Polícia Militar Ambiental, com a DEMA e seguindo, combatendo, os números estão mostrando que nós estamos no caminho certo, haja vista que os números estão caindo. O Resíduos Sólidos, estamos investindo em políticas públicas de licenciamento e auxiliando os municípios nesse caminho. Com relação ao licenciamento ambiental, temos que empreender cada vez mais e dar transparência ao licenciamento ambiental no nosso estado, seja de gestão florestal, seja de empreendimento, de mineração e assim por diante. O cidadão precisa saber o que está acontecendo no nosso estado e o estado tem entendido que essa informação é boa. Se nós soubermos, por exemplo, qual que é a nossa lâmina d'água com relação à produção de pescado no nosso estado, o governador Pedro Taques vai, quando for nas suas viagens internacionais, vai saber vender o Mato Grosso, e eu falo aqui no bom sentido, vender as nossas oportunidades com relação a investimentos. Ainda ontem recebemos investidores voltados para a infraestrutura da China. E outro... Bom, guardado a soberania, nós estamos tendo todo o cuidado para que a secretaria possa servir um bom licenciamento. Fazer seu papel de guardião e indutor, né? Justamente. E um outro ponto também é a regularização ambiental. Aí eu falo do Código Florestal em si, que recentemente foi decidido, as adinhas todas. Felizmente, o STF decidiu por um bom caminho, haja vista que as instituições brasileiras e os órgãos ambientais já estavam preparados para essa decisão. Se eles decidissem o contrário, nós iríamos ter que reformar todo o sistema, política pública, decreto, leis e assim por diante. Seria um trabalho árduo para isso, mas foram coerentes e respeitaram aí, principalmente, a gestão ambiental que está sendo feita no Brasil. Isso foi muito bom. O poder judiciário está nos enxergando de forma positiva. A regularização ambiental, nós temos aí um pouco mais de 140 mil propriedades rurais, ou seja, é um desafio regularizar essas propriedades, reserva legal, área de preservação permanente, mas a secretaria tem investido muito. O nosso sistema é um sistema robusto, parrudo, que tem atendido. Nós já somos o primeiro estado a ter o programa de regularização ambiental, já está na praça. Iremos comentar cada vez mais na imprensa sobre isso. Ou seja, o Mato Grosso produzindo com qualidade ambiental. E somos um dos poucos estados, um dos poucos países no mundo que tem essa segurança toda com a qualidade ambiental relacionada à área de preservação permanente e à reserva legal. É preciso que os nossos produtos ganhem preço no mercado e ganhar preço no mercado também quando a gente der manutenção a esses desembargos, a essa regularização, e assim promover o nosso estado com relação à segurança jurídica ambiental. Nós temos em Mato Grosso uma iniciativa que é extraordinária, já foi exportada para o Pará, e também temos discutido isso na Colômbia, em outros países, que é a questão da pecuária sustentável. Nós tivemos também aqui a questão da moratória da soja, observatória da soja, que é uma participação dessas mesas redondas permanentes. O senhor, como que o senhor, estando ali na vitrine, nesse lugar que o senhor acaba vendo as demandas, primeiro que todo mundo, num estado em que cresce absurdamente a produção agropecuária, em que medida o agricultor, o pecuarista, está consciente e trabalhando efetivamente com a sustentabilidade? Em que medida o senhor percebe esta preocupação em quem está empreendendo? Olha, essa pergunta é muito boa, muito positiva essa pergunta. Até porque todas as associações de produtores do nosso estado estão conosco dentro da estratégia Produzir, Conservar e Incluir. Ou seja, já há a conscientização que a sustentabilidade é um parceiro da produção. Acima de tudo, a manutenção do clima. Por quê? Se nós tivéssemos essa qualidade territorial, toda essa tecnologia que nós temos hoje, seja para plantio, ou para cultivo, ou para gestão da pecuária como um todo, e não tivéssemos clima, nós não estaríamos produzindo duas, três safras. Então, o produtor rural, os empreendedores do nosso estado já entenderam que o clima, a manutenção das florestas, é um parceiro da qualidade ambiental no Mato Grosso, para que o Mato Grosso possa crescer. Nós temos uma acentuada área ainda de passagens degradadas. O que vai dar manutenção a isso? É que cada vez mais a pecuária possa ser mais intensificada, ou seja, não há necessidade mais de expandir para novas áreas. Há necessidade, sim, de investir em tecnologia, em novos procedimentos. E temos, sim, um exemplo muito bom que está acontecendo em Alta Floresta. O governo é parceiro, tem umas instituições internacionais, o poder público, também municipal, é parceiro, que é o programa Novo Campo, que é a intensificação da pecuária lá na região de Alta Floresta, onde aquela oportunidade, aquele projeto permitiu que o Mato Grosso fosse olhado por outro viés. E assim o McDonald's voltou a comprar carne do Mato Grosso, o Carrefour voltou a comprar carne do Mato Grosso, ou seja, estamos num caminho bastante oportuno de parceria com o produtor rural, com os empreendedores do estado, onde eles passaram a entender que a sustentabilidade é uma grife para o seu produto, é uma grife para o seu comércio e é uma grife, acima de tudo, para o nosso estado. Secretário, o senhor comandando a nossa SEMA aqui em Mato Grosso, Secretaria do Estado e do Ambiente, enfim, falando em água, recursos hídricos, o senhor que é um amante do nosso cerrado, o Mato Grosso Sesto, tem defendido isso aí para tudo quanto é canto, onde vai em nível nacional, e o nosso cerrado tem sido degradado constantemente. Quais os critérios que a SEMA tem utilizado ultimamente para esse desmatamento do nosso cerrado em Mato Grosso? É, é preciso... Porque se a gente sai por aí, anda, anda, de repente, cerrado aqui e ali, volta e meia cada uma nascente, coisa mais linda, água cristalina, enfim, e é dessa água que nós necessitamos e vamos precisar mais na frente, né? Perfeitamente. O cerrado é o berço das águas, não só aqui, como na região de Goiás, no Distrito Federal, ou seja, temos um número de nascentes muito, muito, muito grande no cerrado. É um bioma valorizado, tem uma biodiversidade fantástica, fantástica, e é preciso considerar que boa parte da biomassa do cerrado não está aérea, ela está subterrânea, ou seja, as raízes da vegetação do cerrado como um todo, que fazem a captação... São 30, 40 metros de raiz, né? Algo em torno disso, ou até mais, né? Há estudos que já comprovaram que boa parte da fixação do carbono no cerrado, ela tem uma densidade fantástica, porque a árvore que está acima do solo tem quase 5, 6 vezes o que está voltado para a sua raiz, ou seja, no subsolo. É preciso considerar que o estado de Mato Grosso é um dos poucos estados no Brasil que tem monitoramento do desmatamento no cerrado. Estamos investindo cada vez mais. O cerrado tem uma peculiaridade, ou seja, quando nós fazemos monitoramento para o satélite, com relação ao desmatamento, quando você monitora com as imagens que são gratuitas, a floresta é mais fácil de você perceber, porque é uma vegetação mais consolidada, ela é mais fechada, você consegue esse monitoramento. No cerrado... A textura na imagem é clara, a diferença é fácil, né? Justamente. E no cerrado, a vegetação com aquele aspecto de pastagem, um cerrado ralo, quando você pega um cerrado mais voltado para uma fitofisionomia de cerradão, aí você consegue monitorar mais. Mas no cerrado ralo, não. No campo ruprestre, também não. Então, a secretaria tem monitorado. Nós caímos do desmatamento a zero já no cerrado, em Mato Grosso. O monitoramento, através do cadastro ambiental rural e da regularização ambiental, é um parceiro dessa ação. E a secretaria está investindo agora no centro de monitoramento ambiental para que a gente possa comprar, aí sim, imagem de satélite de altíssima resolução, de 1 a 3 metros, que vai nos auxiliar justamente nesse monitoramento. E não só no sentido de coibir, mas no sentido também de monitorar a revegetação. Estive recentemente na Embrapa, visitei o presidente Maurício, uma pessoa espetacular, técnica, com uma ética formidável, sabe o que é sustentabilidade voltada para a produção. E fiz um convite a ele, ele de pronto topou, que a gente faça a atualização do Terra Clésor, ou seja, o monitoramento da dinâmica da paisagem no Mato Grosso. O último dado foi de 2014, e ele vai empreender junto conosco no Mato Grosso para que a gente atualize essas informações. E já temos números e indícios de que a revegetação no nosso estado já está equilibrando. Ou seja, é um processo também de voltar, de reconduzir, de fazer um planejamento da paisagem, recuperar as nascentes, as beiras de córregos e de rios, e assim por diante. Então o cerrado também, para nós, é uma prioridade. Não fazemos distinção com relação à política pública, Osmar, de biomas. É preciso que cuidemos dos três biomas riquíssimos que temos no nosso estado. O Cerrado, o Pantanal e a Amazônia. Secretário, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu estou querendo deixar a palavra aberta. O senhor colocar alguma coisa que, porventura, a gente não tenha falado. O senhor acha importante citar e trazer? Fique à vontade. Bom, eu quero deixar a Secretaria de Postas Abertas. A Secretaria tem feito um trabalho bastante inteligente, voltado para a técnica. Desde 2005, com a doutora Ana Luísa, depois o Fábio. Nós estamos dando continuidade a um trabalho que foi planejado na gestão do governador Pedro Taques. Estamos combatendo, sim, o desmatamento, a irregularidade, mas, acima de tudo, deixando a Secretaria como uma oportunidade para que o cidadão em Mato Grossense possa empreender. Aquele que busca a piscicultura, a avicultura, a mineração, aquele que busca também uma exploração florestal ou um manejo, aquele que quer regularizar as suas propriedades rurais. E, nesse ponto, eu quero fazer um alerta. Nós vamos auxiliar muito os assentamentos rurais a se regularizarem. Essa é uma dificuldade. Nós não conseguimos, ao longo da criação da Secretaria de Estado e Ambiente, resolver esse problema e eu estou dedicado a isso. Já fiz o convite também ao IBAMA, ao INCRA, ao Intermate, para que a gente possa, de mão dadas, também auxiliar a agricultura familiar a se regularizar, para que ela possa acessar crédito, para que ela possa ter dignidade. Cuidar de meio ambiente é cuidar não só do que é físico, do que é biótico, mas é também entender que meio ambiente está relacionado às pessoas, meio ambiente está relacionado à vocação do Estado, à economia, é lidar com esse contexto como um todo. A Secretaria tem muito esse norte, o norte da sustentabilidade, e é por isso que nós estaremos presentes também no Fórum Mundial da Água, tentando mostrar um pouco do nosso trabalho, levar a nossa qualidade ambiental voltada para o recurso hídrico, mas também pegar novas políticas, novos sistemas, novos modelos de trabalho para que a gente possa investir cada vez mais e empreender na Secretaria, deixando uma Secretaria eficiente, uma Secretaria transparente e uma Secretaria com a responsabilidade ambiental, social e também econômica. Grato, secretário. Grato, Asmaê. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui, levar a informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Nesse aspecto da sustentabilidade, a gente tem que começar dentro de casa, separando o lixo, não jogando o lixo na rua, porque o lixo que cai aqui na rua, a latinha, o saco plástico, o que quer que seja, que você joga na rua, vai parar no Pantanal, vai enroscar no Saran, no Aguapé, vai parar dentro da boca de uma tartaruga. A gente precisa ter essa noção do exemplo, de fazer, pelo menos a nossa parte, fazer bem feito e a gente espera que você, que nos assiste, esteja cada vez mais acordado para as questões do meio ambiente e da sustentabilidade. O meio ambiente, como disse o secretário, não é só mato, não é só planta, não é só bicho, também é gente. E a gente vai primeiro do que eles. Se o meio ambiente faltar, quem morre primeiro somos nós. E a gente precisa ter consciência disso. Esse programa você vê às nove da noite e com reprise às sete da manhã e à uma da tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.